Para quem ainda não percebeu, eu tenho o dever de revelar. Afinal de contas, o assunto está sendo divulgado na imprensa nacional. O colega Aloares, aqui do Balanço Geral, não é fácil. O profissional não só está dando o que falar, como é uma dor de cabeça para a concorrência. Disciplinado, persistente, trabalhador e ferrenho defensor da ética jornalista, se firma em primeiríssimo lugar. É culpado. Ainda bem, né? Aliás, todo o time da Record TV Goiás está na mesma linhagem. Em todos os horários, eu pego uma carona de luxo com essa equipe maravilhosa. Amigos, é demais para um veterano como eu. Se estivesse no banco de reservas, já seria uma honra. Jogar no mesmo time, com esse propósito televisivo, é como fazer parte do elenco vencedor de uma Copa do Mundo. Olho no olho, não é fácil alcançar essa honrosa posição. Aqui o telespectador pode ver, ouvir e até sentir o nosso empenho. Em fazer o melhor. Obrigado. São vocês que nos colocam no topo do jornalismo do Estado.